O texto está no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Só para os irmãos terem uma ideia de como que já, mesmo antes de Cristo, já se prenunciava a obra de Deus em nós, a obra do Evangelho em nós, no sentido, não que o Evangelho seria uma mera informação. O grande problema com que nós nos deparamos, nesses últimos dias, sobretudo, é de que o Evangelho, para muitos, tem sido uma mera proclamação. Não que a palavra Evangelho, o termo Evangelho, não signifique boa notícia ou a proclamação de algo, é verdade. A grande proclamação do Evangelho é que Deus enviou o Seu Filho ao mundo para sofrer na cruz do Calvário uma morte vicária, a morte em o nosso lugar. Todos nós já ouvimos dizer que Jesus morreu na cruz por nós e que a sua morte na cruz do Calvário, por ser uma morte vicária, ou seja, uma morte no lugar do pecador, essa morte, ela conquista para nós, em Cristo, o perdão de pecados. Ou seja, todos aqueles que se apropriam do Evangelho, têm a certeza de que têm os seus pecados todos perdoados. E se, porventura, havia alguma dívida, como está em Romanos, capítulo 6, versículo 6, 6, 23, não é? Quando diz o salário do pecado é a morte, essa dívida o Senhor já pagou por nós. Se havia algum escrito de dívida contra nós, que constava de ordenanças, esse escrito de dívida já foi totalmente removido e pregado na cruz, quando o Senhor Jesus, então, morreu pelos nossos pecados. Devemos nos lembrar que a grande proclamação e a boa notícia é que Deus já enviou o descendente da mulher, prometido em Gênesis 3, 15. Ele já enviou para nós o Messias. Ele já enviou o Salvador para nós. E que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e já nos perdoou de todo o pecado e nos purificou a consciência de toda culpa. Já nos purificou nossa consciência de todo o pecado, de todo o dolo e nos deu, portanto, paz com Deus. Estamos reconciliados com Deus por meio da obra de Cristo Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. Agora, ocorre que o Evangelho não é somente proclamação. O Evangelho também, nós já frisamos aqui em outras ministrações, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 17, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Ou seja, o Evangelho, ele opera dentro do homem, ele opera dentro da consciência humana, do coração humano, da alma humana, modificando as faculdades do homem no sentido de torná-las a Deus. Ou seja, o Evangelho produz verdadeira conversão no coração de todo aquele que crer. Lembrando que todos nós já ouvimos muito falar disso e até mesmo usamos essa expressão dizendo, não, eu me converti a Cristo, aí você tem a data lá do seu batismo, da sua conversão. Mas veja que conversão não é um mero ato de você apenas levantar as mãos e dizer, eu aceito a Cristo, eu recebo a Cristo. Conversão é algo que ocorre dentro do nosso coração, quando o nosso coração, o que significa, quando a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, o nosso ser, as nossas inclinações, se voltam, elas se convergem inteiramente para a pessoa de Cristo. Quando nós, então, passamos a experimentar essas mudanças interiores. E para nós, isso é o que vale, desde o momento em que nós começamos a seguir a Cristo. Experimentar diariamente esta conversão no coração, este novo nascimento, este renascimento, até que nós alcancemos, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, a estatura de varão perfeito, a estatura de homem perfeito em Cristo Jesus, por ocasião da glorificação do nosso corpo. Mas veja que, então, todo esse processo que ocorre conosco, desde quando nós começamos o processo de conversão, até nos tornarmos varão perfeito, todo esse processo, a despeito de em quantas partes a teologia divide, o sentido de falar de justificação, de reconciliação, de transformação, de santificação, conformação, todo esse processo fala de novo nascimento. E aí